Pra você sorrir Legal, a gente tá de volta e minha convidada de hoje é uma menina muito especial, Marcela Thaís. Marcela, eu queria que você falasse assim, às vezes eu vejo o seu público, eu te acompanho assim nas redes e tal, e vejo que, ó, eu acompanho poucas pessoas, hein? Ó, brincadeira, 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 brincadeira. Mas eu gosto do seu trabalho. Tem as pessoas que estão atreladas assim a te seguirem, assim, tem um público jovem, adolescente, atrelado à tua carreira. E eu percebo que você, assim, eu ouvi o teu repertório e percebo que a tua música, o teu processo, assim, como pessoa, ele vem por um processo de amadurecimento. Rola uma preocupação, assim, de perder o público, de, ah, eu já falo com uma galera mais velha, assim, tem essa... E também, como a igreja te vê, porque às vezes, ah, essa programação não é pra Marcela. Marcela, ah, vai cantar na igreja, eu vejo que tua agenda tá bombada, assim, mas, tem esse tipo de preocupação, no segmento que você atinge, praquilo que você tá vivendo, pra quem você quer falar? Olha, pra ser sincero, Lincoln, eu agradeço muito a Deus, porque as portas da igreja, elas são sempre muito abertas pra mim. Inclusive, algumas pessoas têm curiosidade de perguntar assim, Marcela, o seu estilo é um pouco diferente e se adapta à igreja demais. Se eu disser pra você que eu já fui pra encontro de casais, pra fazer a, inclusive, a ministração pra encontro de casais, até culto de senhoras. Legal. E de jovens, e adulto, normal, ministro em culto de domingo, porque o que é mais importante, as pessoas pensam muito na minha música, muitas vezes no estilo e tudo mais, mas a mensagem das músicas, que eu acredito que é, inclusive, muito maior do que eu, porque vem de Deus, é maior do que o meu trabalho, maior do que é o mais importante, é que cria essa abertura. Fica uma expectativa, assim, de agora, assim, de você gravar um DVD? Uma coisa mais atradada da imagem? Porque eu sei que você gosta de imagem, eu sei que você tem uma preocupação, assim, por ser bem acabado, as coisas, a capa é lindíssima do seu CD, então eu fico uma expectativa. Tem um áudio bacana, tem canções bacanas, será que vai vir um DVD aí? É o próximo com essa minha? Olha, DVD, tem, tem projeto, assim, pra DVD, mas uma coisa que a gente já vai começar a gravar por esses dias, que já tá tudo marcado, inclusive, vai ser, é até novidade, serão como clipes acústicos, que será eu cantando e serão 10, então vai ser quase um DVD, e que nós vamos colocar, porque é legal, né, cantar acústico, essa coisa assim, nós vamos disponibilizar pro pessoal. É um projeto ainda secreto, é, da Sony Music, é um projeto muito legal, e já em breve, então, o pessoal já vai ter algo similar a um DVD. Legal. É, eu me lembro, assim, do início da tua trajetória, e, assim, a gente tava comentando com o Roberto, né, um abraço pro Roberto. Um abraço pro Roberto. Roberto Azevedo, gosta muito da Marcela. Eu gosto muito dele também, é uma pessoa de Disney. É, e eu me lembro dele, fala assim, que ninguém ouve isso aqui, ouve isso aqui, Marcela, né, que tá bom, você vê aquele formato mais econômico, assim, né, você vê, e eu vejo que, assim, as coisas foram conquistadas, assim, por ti, sabe, um processo de crescimento, a gente vê tua agenda, vê você no Brasil inteiro e tal, aonde você quer chegar? Tipo, parece que foi alcançado o objetivo do sucesso, da, de ser ouvido por muita gente, assim, agora, pra onde tem que ir? Pra onde Jesus quiser. É, eu, eu, o que não me pressiona a ser uma, conquistar títulos, não, isso não me pressiona. É, porque eu nunca quis ser uma personagem. E o dia que, talvez, se eu me tornasse uma personagem, eu seria uma pessoa frustrada. Então, a partir do momento que eu posso ser eu, eu estou me divertindo. Posso, poxa, deu errado, poxa, tá difícil, choro. Às vezes, choro no hotel, tô preocupada, será que é isso? E, quando eu vejo, eu sinto que, Deus, Deus é o dono. Se eu vim do nada, se lá na frente, pra algumas pessoas for nada, se Deus quiser, Marcela, tá bom. Porque, um dia, eu falei, Deus, eu não tenho, não tenho um canal pra, pra minha divulgação. É, eu não vim de uma igreja grande que poderia me lançar. Eu não era de uma gravadora, porque também ninguém me conhecia. Eu lancei o meu, meu clipe pros meus amigos do Facebook. E, e a forma que aconteceu foi muito despretensiosa. Foi uma... Cabelo solto, né? Foi, foi, a primeira música foi Não Tenho Dom. Que foi brincando na sala com os meus amigos. Eu digo, cabelo solto no sentido da despretensão. Exatamente. Exatamente, o pessoal, às vezes, às vezes pergunta assim, o que significa cabelo solto? É despretensão. Despretensão, é realmente essa... Eu tô solta, eu tô nas mãos de Deus. E, e eu falei pra Deus, eu falei, Deus, se o Senhor quiser, pode soprar meu nome. E eu, em compensação, eu vou te honrar em tudo que me vier à mão, vai voltar pra ti. E eu penso já, que meus pais falam isso muito comigo também. Filha, nada vai ficar pra sempre. E, o que é mais importante pra mim conquistar títulos, não. O mais importante pra mim, pra ser sincero, é eu ter exemplo, eu dar exemplo pra minha geração. E, quando vieram os meus filhos, eu poder dizer, olha, eu trabalhei pra Deus. Agora, vocês precisam trabalhar também. E, se Deus quiser assim, ó, Marcela, não mais, Deus vai recolher meu nome, foi Ele que soprou. E, eu não tenho essa... Eu fui, meus pais me educaram pra dar, pra... Pro não. Então, se der não, tudo bem. Quando eu fui lançar o CD Cabelo Solto, eles falaram, filha, se não der certo, não tem problema. Tenta, o máximo que você vai conseguir é um não. Então, assim, se não der certo, não vou me frustrar com isso. Penso. Sempre é muito bom estar contigo. Ah, igualmente. Eu queria mais. Legal, a gente vai ficando por aqui, é sempre muito legal estar com a Marcela. Espero que você tenha gostado. E, na sequência, tem mais musicalidade dessa menina, ó. Caríssima. A gente se vê. Tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Queria mandar um super beijo pra Marcela, seu irmão, o Max, assessor. Pro galera da Sony Music, em especial pro Sidney. Grande Sidney. Um abraço, Sidney. Esse cara é brother. É top. Um abraço também ao Maurício Soares, a Monique, a galera toda. A Karina, lá da Sony, na verdade. A Karina. E, assim, eu fiquei muito feliz. Espero que você tenha gostado bastante. Se você gostou, inscreva pra gente, dê esse toque que você curtiu e tal. E depois confira lá no YouTube, no nosso canal da Boas Novas, de repente, de você voltar a assistir esse programa aqui. Foi muito bacana esse bate-papo com a Marcela, tá bom? Deus te abençoe muito. Saiba sempre que Deus é bom. E a sua misericórdia, ó. Dura para sempre. Legal. Uma coisa que me marca nesse bate-papo com a Marcela é esse lance exatamente do título do CD dela, desse novo trabalho, né? Que fala da modernidade, que fala de ser moderno, mas a moda antiga. E se a moda antiga não significa ser antiquado, ser retrógrado, ser alguém quadrado. Significa obedecer princípios e valores eternos, que são princípios do Senhor, que eles não têm, são atemporais. Eles não têm tempo. Agora, a contemporaneidade, ela é fundamental. Ser moderno é fundamental. Ser alguém que tem uma palavra de Cristo, Jesus, para a sociedade atual. Não adianta falar do amor de Deus, desse amor eterno, mas de falar de uma forma antiga. Do antigo, a gente tem princípios, a gente tem valores, mas que a gente possa ser contemporâneo para que a gente absorva, para que o reino de Deus chegue à nova geração. Essa é a minha preocupação e percebo que da Marcela também. Espero que você tenha gostado e tenha caído essa ficha. Deus te abençoe muito. Super valeu e tchau, tchau. 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 Todo mundo tem, todo mundo tem as suas próprias guerras Todo mundo sonha, todo mundo chora Todo mundo já viu alguém que ia me ir embora Todo mundo sofre, todo mundo erra Todo mundo tem, todo mundo tem as suas próprias guerras Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim